Fala sonhadores, e aí como é que vocês estão? Eu tô bem, continuo na Itália, pra quem não tá sabendo, eu tô aqui na Europa fazendo um mochilão e hoje já estamos aqui na cidade de Veneza, saímos lá de Florença ontem de madrugada, umas 3 horas da manhã e chegamos aqui hoje 7 horas da manhã, pegamos o ônibus e viemos pra este camping que eu estou andando vou virar daqui a pouco a câmera pra mostrar um pouco da estrutura pra vocês aqui custou 35 euros a diária, pra duas pessoas e uma barraca e é isso, a gente já montou, e agora estamos indo lá na rua conhecer um pouco desse lugar tão famoso aí no mundo e como chegamos cedo, aproveitamos pra lavar roupa, e como o varol era pequeno, estamos estendendo em cima da barraca em cima até da plantinha, coitado, que não tinha nada a ver com a história e aqui tá a nossa barraca, aqui tem a estrutura top pra motorhome, tem essas tomadas aqui e tal uma pena que a nossa barraca ficou no sol, mas enfim, a gente não vai ficar aqui durante o dia, de boa e é isso, estamos indo lá, depois eu mostro o resto da estrutura daqui pra vocês e esse é o camping, olha, bem organizadinho aqui, ó, a separação de onde fica um motorhome ou barraco ou qualquer coisa do outro é assim, por esses cerca-vivo e aqui é onde ficam os banheiros e tem uma área pra lavar louça, vários fios, de tanque e máquina, é 6 euros pra lavar na máquina a piscina fica ali, é piscina coberta, mas você tem que pagar a parte pra usar e aqui a gente tá saindo por uma saída alternativa, vamos dizer assim, não é a saída principal, mas fica mais perto da pista e aqui a gente anda mais dentro do camping e é isso, aqui é bem legal e agora chegou o momento de conhecer a cidade, caçar algo pra comer e é isso, bem quente, como todos os outros dias estão sendo dias lindos, sem nenhuma nuva pra contar a história só teve aquele dia de chuva lá, no primeiro dia que a gente chegou na Itália mas tirando isso, só sol e já chegamos aqui em Veneza Veneza na verdade é um conjunto de ilhas, não é só uma ilha pra quem acha e a gente pode pegar esse barquinho aqui, que ele leva pra alguns bairros que tem aqui próximos, que fazem parte da ilha ou mais perto da praça, que dá uns 40 minutos andando você viu quanto que dá, aqui tem os valores ó eu acho que pra pegar o barco, você tem a opção desse aqui de 25 é a diária 25 euros a gente vai andando mesmo, porque a gente já tá acostumado a andar bastante nosso recorde é 20km num dia lá em Roma mas a nossa média é 15 e por aí então, o que que é? 40 minutos né? e é isso, tudo que a gente vai fazer aqui eu mostro pra vocês e ali dos lados já dá pra ver uma... deve ser a igreja, né? eu vou olhar direitinho aqui no mapa e aí eu falo pra vocês estamos andando aqui nas ruas, olha aqui tem várias barraquinhas vendendo lembrancinhas, chaveiras tudo que você possa imaginar e a gente vai seguir aqui, daqui a pouco a gente vai atravessar a ponte pra ir lá na praça central, onde tem uma igreja muito bonita também, que eu vi foto e passando aqui na rua, a gente vê essa placa aqui escrito Teatro Itália entramos, e na verdade é um mercado, só que lá dentro a gente não pode filmar então eu não filmei, mas é bem bonito assim, o teto ainda é de um teatro dá pra ver realmente que era um teatro só que hoje em dia funciona como um mercado e tem também micro-ondas, caso queira esquentar alguma comida ou comprar alguma coisa congelada achando interessante essa opção e é isso, bora explorar aqui as ruas de Veneza e aí, o que vocês esperavam de Veneza? eu achava que era um vilarejo minúsculo, que só tinha aquelas gôndolas e mais nada mas é bem grande, tô chocada aqui dentro de Veneza é proibido o carro, né, então o meio de locomoção é esse daí as gôndolas, as lanchas, os barquinhos eles deixam só na entrada lá e aí depois tem que ser ou a pé ou pela água e tava reparando também na questão de comida, que aqui como já é perto do mar, você já vê nos restaurantes frutos do mar e tal já vai mudando um pouco já diminui um pouco as massas claro que ainda tem muita pizza, muito panini mas aí já começa a ter mais uma variedade, pelo menos e agora estamos passando aqui em frente à Igreja Católica Paroquial do Santo Apóstolo e ali, no relógio, é igual o relógio lá da Igreja de Florença ele tem 24 ponteiros, não é 12 mas a gente ainda não entendeu como que faz pra apontar e ele também parece que não tá funcionando mas tem tanto ponteiro que pra gente não faz sentido mas enfim, vamos seguir daqui e ver o que a gente acha mais aí pela frente agora a gente parece que já vai atravessar o rio e ir pro outro lado filmar uma gôndola pra vocês ah, aqui tá vindo outro, ó e as pessoas que estão na gôndola são quase uma atração turística porque fica todo mundo filmando, tirando foto e as pessoas vão basicamente só pra tirar foto, e é caríssimo mas enfim, agora é a vez daquela ali e é isso pagaria ou não pagaria pra andar de gôndola? menos 50 euros no bolso, meia horinha de passeio eu falei as taxas erradas, ó durante o dia 80 euros, no máximo 5 pessoas e durante a noite 100 euros é, e tem duração de 35 minutos passam as contas e vejam, vale ou não vale a pena e chegamos aqui agora na ponte de Real que é a mais importante aqui de Veneza e já enfiou aqui pra tirar foto já tirei a minha e é isso, tem um restaurante com uma vista top aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui dá pra ver aqui dá pra ver todo o movimento das... dos barquinhos olha, muito top e aqui em Veneza é muito forte a cultura das máscaras tem muitas lojas e barraquinhas com máscara o carnaval aqui é muito forte é, chega a durar 15 dias e tem de tudo quanto é jeito é, tem essas máscaras tipo, mais de carnaval mesmo mas tem umas máscaras de realesa, sabe bem bonitas olha aqui o bichinho e é isso interessante e chegamos aqui na imponente piaça de São Marco onde tem uma catedral maravilhosa uma pena que tem todas as... parece que tudo aqui na Europa tá em reforma em reforma, não sei porquê todas as igrejas têm alguma coisa em reforma e aqui tem um campanário eu não sei o que que é isso tem que pesquisar eu li só esse nome se alguém souber comenta aí nos comentários eu também vou pesquisar antes disso e ó a praça aqui ó é bem legal agora a gente vai lá na igreja vai ver se pode entrar e se puder o filme pra vocês mas ela já é bem diferente assim o estilo pelo menos da frente e olha essa visão aqui da praça da igreja é aqui nessa praça tem vários museus também é como se fosse um complexo tem várias coisas são apenas coisas de estar em obra que deixa um pouco mais feio mas de qualquer forma é muito bonito ir lá pra entrar na igreja é 3 euros como vocês sabem você tem que pagar mas não fazemos infelizmente e aqui ó é onde você tem como alugar as rôndolas aqui tem muitas lá na frente tem outra igreja também se eu não me engano é aquela que a gente passou mais cedo e isso aqui já é tipo no mar aberto sei lá e aí mas aí o o tradicional mesmo é ele andar naquelas ruazinhas apertadas mas provavelmente é daqui que ele sai e aí estamos andando agora pelas lojinhas e aqui é muito comum essas coisas de vidro olha é muito lindo e a gente viu que é feito numa das ilhas Murano tem aqui próximo uma daquelas que é 25 euros pra poder ir tá meio difícil de filmar aqui porque tem muita gente passando e a gente parece que tá contra a multidão mas é isso estamos observando as modas aqui depois de ter andado bastante chegamos aqui em frente a outra igreja isso daqui é de Santa Maria Gloriosa a gente já vai atravessar a gente já tá começando a querer ir embora a gente tá bem cansado essas ruas aqui engano mas a gente já andou bastante e também por não ter dormido quase nada nessa última noite o cansaço bate até comprei um Red Bull aqui pra me dar asas até o final do dia bora bora sem querer chegamos aqui ao Campiello San Giovanni é uma porta de passagem a gente vai passar por ela ou não? bora então bora bora diz quem passa por aqui tem sorte duas vezes na vida brincadeira eu que ventei isso agora depois de atravessar o rio chegamos aqui em um parque olha que bonitinho nunca imaginei que ia ter um parque em Veneza é Jardim Papa do Poli parece o nome a gente vai caçar um banco porque o pé tá doendo demais hoje meu Deus e olha que eu vim de Havaiana hein ó que ontem a gente passou o dia de de tênis deu bolha vamos tentar no banco junto com alguém me desculpa essa senhora não fico chateado mas vai ser o único jeito bora e já voltamos para o nosso camping vou passar algumas informações para vocês sobre valores aqui ó quem quiser tirar um é dar um pau dentro do vídeo tem aqui os preços da alta não da baixa e da alta temporada aí aqui ó carro motorhome ou tendo aqui no caso da barraca é eu não entendi o que é isso aqui mas enfim a gente tá pagando esse 15 e mais adulto é 10 e 10 então 20 mais 15 35 e aí tem preço tipo assim para animal é 3 euros independente da alta ou da baixa piscina é 2,50 euros aí é uma entrada tem uma roleta é uma entrada só se você entrar e sair você tipo tem que comprar outra se quiser voltar e funciona dá uma da tarde às 10 da noite e aí eu vou tentar mostrar melhor a estrutura para vocês na hora que eu for lá tomar banho mas primeiro eu vou pegar as coisas e também mostrando se fica a piscina mas aqui do lado da recepção tem um restaurante lanchonete e tal é bem organizadinho aqui agora vamos lá na barraca ver se tá pegando sol ou se já tá pegando sombra pegar as coisas para tomar o banho e é isto gostaram de Veneza? era o que vocês esperavam? comenta aí ó e lá atrás é a recepção aqui tem uma área aqui e aqui dentro é a piscina a piscina aqui é coberta ela deve ser aquecida no inverno o que é interessante porque aí dá para usar o ano todo mas ao mesmo tempo que no verão é estranho né? o calor danado fica usando a piscina fechada e os banheiros ficam aqui do lado aqui é a área de pia eu lavo a louça aqui deixa eu filmar daqui peraí eu lavo a roupa e aqui são os banheiros peraí que já chega ó direita é masculino esquerda é feminino é lado direito vaso lado esquerdo banho está aberto aqui vou mostrar para vocês ele é meio escuro por dentro é top é um chuveirão e tem um lugar para colocar aqui aí tem uma separação um banquinho um negócio para eu adorar muito bom vou tomar meu banho agora bom dia pessoal novo dia acabou que depois nem filmamos mais mas já estamos aqui fazendo o check out do camping aqui em Veneza foi muito legal ter vindo eu adorei a cidade a gente deu um andado à noite também mas acabou que eu nem filmei porque foram nos mesmos lugares só uma visão diferente né e é isso estamos aqui agora pagando como eu falei foi 35 euros a diária para duas pessoas e uma barraca a estrutura aqui não é boa para campista mas para motorhome mesmo para campista não tem nem área comum mas foi o melhor que a gente arranjou e é isso espero que estejam gostando partiu nova cidade acompanha aí beijo e aí pra väl puede ser e aí e aí e aí a